Estamos na localidade de Sítio do Meio, no município de São Benedito, no estado do Ceará, onde, na noite desta sexta-feira, dia 15 de maio, aconteceu um acidente aéreo com o avião Seneca, biomotor da empresa de táxis aéreo Top Line, do estado do Piauí. O local do acidente resume-se em uma área aproximadamente de 20 metros quadrados, onde toda a fuselagem da aeronave ficou concentrada. A bordo, o médico Pedro José Ferreira de Menezes, que estava diagnosticado com Covid e seria transferido da cidade de Sobral para Teresina, no Piauí. Também a bordo, o médico Carlos Vito Souza Rodrigues e a enfermeira Samara Félix e o piloto Paulo César Magalhães da Costa. Os quatro tripulantes tiveram óbito imediato e, até o momento do registro de nossas imagens, os mesmos ainda não tinham sido retirados das ferragens, pelo fato dos bombeiros necessitarem de EPIs específicos para manipulação de vítimas infectadas com o coronavírus. Da Serra da Ibiapaba, Emanuel Coelho, com imagens em especial para o Jornal O Povo.